Olá, gente da Rádio CBN, Campo Grande. Segundou aqui no Açai Atacadista do Aeroporto, porque hoje é dia de carne fresquinha pra você, aqui no Açougue Nota 10. Vamos conferir as ofertas de hoje. Se liga nessa super oferta, maior da patra, R$ 45,99 o quilo. A gente tem lagarto, bovina, reserva R$ 36,90 o quilo. Também tem fraldinha, bovina, reserva R$ 41,90 o quilo. O melhor atendimento, carne fresquinha a todo momento, é aqui no Açougue Nota 10 do Açai, porque aqui a gente mói a carne na hora de sua preferência, hein, galera? Costela bovina R$ 22,50. E aqui a gente tem barriguinha suína seara R$ 17,99 e costelinha suína seara R$ 19,50 o quilo. Segundou pra fazer aquele cachorro quente da hora, com a salsicha Belo, que tá R$ 22,00 o quilo. Paleta suína com osso R$ 12,99 o quilo. Peito de frango com osso Belo, R$ 16,50 o quilo. E aqui no Açaí Atacadista do aeroporto, você tem muito mais vantagens, porque você tendo o cartão Passaí, que é o cartão de crédito aqui do Açaí, todo e qualquer produto, a partir da primeira unidade, você já paga a preço de atacado. Só no Açaí Atacadista, os portes variados e os portes especiais fazem presença aqui na Açaí Atacadista do aeroporto. Tá esperando o quê? Venha para a Açaí Atacadista aqui do aeroporto. Tá com vocês aí no estúdio.